Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Bom, até o momento eu evitei me manifestar nesse plenário acerca da nossa última votação na semana passada aqui. Mas não posso deixar de falar, pois dia 19 de fevereiro de 2021 fica marcado como um triste episódio da Câmara dos Deputados. Porque foi o dia em que a Câmara dos Deputados, os deputados abriram mão das suas prerrogativas parlamentares. O que estava sendo votado aqui não era a fala do deputado ou se ele cometeu exageros, se ele cometeu algum crime, mas sim a legalidade da sua prisão e se ela guardava respaldo na nossa Constituição. E o que se viu aqui, na verdade, foi um show de ataques, as pessoas pegando o histórico do deputado, votando por vendeta. E nós sabemos muito bem que a prisão é incondicional. A prisão é incondicional porque o parágrafo 2º do artigo 53 fala que deputados e senadores, depois de diplomados, só podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. A nossa Constituição traz um rol taxativo no artigo 5º daqueles crimes que são inafiançáveis. Tortura, terrorismo, tráfico, crimes hediondos e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E o que se viu para o voto do relator, que é vítima, que é acusador, que é o julgador, que é o relator Alexandre de Moraes, foi um malabarismo jurídico, pegando o inciso 4º do parágrafo do artigo 324 do Código de Processo Penal, em que diz que presentes os requisitos, os pressupostos para a prisão preventiva, não se concede fiança para aquele que está sendo investigado. Então tornou 90% dos crimes do nosso ordenamento jurídico como inafiançáveis. E aí nós vimos que a Câmara se curvou ao Supremo Tribunal Federal, se curvou ao Supremo numa subserviência que ficará marcada na nossa história. Mas isso foi bom, porque o que se fez aqui, que era para ter sido feito no Conselho de Ética, agora dá margem, já que agora haverá ferro e fogo por parte do Conselho de Ética, para que os deputados que falam os maiores impropérios para o presidente e até mesmo para o Supremo Tribunal Federal, também respondam no Conselho de Ética. Estou fazendo uma apuração minuciosa para levar tudo ao Conselho de Ética, porque pau que bate em Chico, dá em Francisco. Obrigado.